Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você e hoje eu vou te mostrar como é que você faz uma adubação no gramado, né? Já tem um lote de vídeo aí pronto para fazer ainda e como é que faz a adubação no geral, nós estamos aprendendo e repassando para você. Logo, se nós falar com a cabeçada aí, você não repara não, que você sabe que nós é doido, né? Nós fala mesmo, nós aprendemos, nós quer passar para frente, nós não guarda salvar nós não, você já sabe, você já conhece nós, no nosso canal sabe disso, né? Então se nós que estamos mexendo com as plantas, um gramado aqui, nós temos que aprender a cuidar dele, porque o nosso está uma bocadinha, vou te falar para vocês, esse aqui está terrível mesmo, ela vai acabando, os pés laranjos morrendo tudo, vai se acabando e nós cuidamos em fazer uma adubação. Ah, procuramos aprender aí, foi lá na venda, o caboclo receitou essa adubo aqui, ó, adubo granulado, do tal do NPK. NPK é um tipo de adubo, né? O mais comum aí que todo mundo usa para um lote de coisa, é químico. Muita gente é implicada com químico, gosta do orgânico, né? Com certa razão, mas tem hora que não dá para usar orgânico. Então nós temos que apelar para o químico mesmo. Esse aqui é do NPK, é o adubo NPK, mas vou te falar para você que ele só, tá vendo que ele tem uma cor só, ó, só uma cor. Então isso quer dizer que já mostrei para vocês, não sei se eu vou te mostrar de novo a fórmula dele, que é 2200. 2200, eu queria falar para você que é uma forma do NPK, onde tem 22 de nitrogênio, zero de potássio, zero de fósforo. E ele é mais próprio para gramado. Mas nós vamos jogar uma adubo na grama, no gramado, e o nosso pomar está misturado, né? Os pés de laranja, os trem, tudo, vamos aproveitar e ponhar ele também em rodol dos pés de laranja. Já está certo que ele não é para a fruta, é mais para a folha, né? O nitrogênio é mais para a planta ficar mais vistosa, mais briosa, estaticizamente. Mas nós vamos, já que inventamos essa maquininha, essa maquininha de furar aí, o ideal é que tivesse aí o adubo de forma completa, né? Para as plantas. Em vez de nós fazer aquela leira, aquele buraco em redor das plantas, se nós for fazer um buraco, vai topar um colo, que as plantas estão todas misturadas. Nós enxergamos aí essa partezinha do pomar aí de buraquinho, né? Essa parte de 40 centímetros, 60 centímetros, um buraco do outro, em redor das plantas. E estamos ponhando aí em cada buraco desse uma colher de adubo, né? Um adubo misturado. Nós resolvemos até, mas no final, nós resolvemos até misturar tudo, né? Compramos o outro também, misturar o 4148, misturamos também para dar certinho. Mas essa forma que 2200 aí é própria grama, né? Porque só tem folha, né? Não tem caule, nem fruta. Depois que nós enchemos, nós botamos o adubo nos buraquinhos aí, ó. Nós tempamos mesmo, e aí a chuva não vinha, né? Você pode dar adubo, adubo granulado. Se tiver cedo, porque vai ficar aí um tempão aí, sem resolver nada, né? Nós resolvemos dar uma moiada com a nossa mangueira de moiagrão, pra dar um ensopado, pra ir adiantando o processo, sem ter que a chuva venha. Olha quem chegou aí, olha. Olha, sabia, que coisa bonita, entendeu? Um sabiazinho que canta pra nós aqui, tá lá misturado com nós aí, junto com as galinhas, né? Aqui até essa riqueza, essa vassoura. Mas nós dando aqui essa moeda, vamos abreviar o processo, né? Porque nós já temos um vídeo, você deve ter visto aí como é que faz o adubo líquido, né? Na NPK líquido, né? Pra abreviar mais, você já botar o adubo líquido, resolve mais de giro. Mas, pra você que não tem problema com o tempo, e nem dá pra fazer isso também, pra botar na adubação, você pode fazer a adubação granulada também, e esperar o tempo normal. Pois é, se você for fazer granulada aí, ó, aí você nunca joga o adubo na grama direta, se tiver seca, e se não tiver previsão de chuva de giro, porque senão o adubo vai acabar e queimando a sua grama, fica pior. Mas já que estão as pessoas moiando aí, você pode jogar o adubo junto, na esparramada, na grama esse aí nós estamos jogando aquele 2200. E você pode fazer tudo e já moiar, ou então, trouxe pra chuva vir, vir com força mesmo, pra móis, absorver o seu adubo e tentar assistir. Tá bom, criatório? Pois é, agora é passado o tempo aí, ó, você vai esperar aí, depois de uns dois ou três meses aí, você vai ver o resultado. Aí, ó, a nossa grama, graças a Deus, choveu também, né? Nossa grama já recuperou, já tá bonito, e tem os pés de laranja, pés de acerola, chupo de cabo aí, já deu umas frutas milhosinhas. Lá você tá vendo que a de onde nós fizemos aquela buraqueira, tá cheio das manchinhas mais verdes, né? A grama tá mais bonita aí, eu vou estar agradecendo o adubo. E jogamos pra aqui e pra ali também, não deixa de não melhorar. Olha aí que as moitinhas de grama ouvido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que se você não likeou lá no começo, as pés de laranja, como é que tá? Deu uma de melhoradazinha, tá muito ruimzinha, precisa mais de um trato, mais de vista do que tava, melhorou demais da conta. Aí as manchinhas, afinal. Isso aí é retorno absoluto, certeza, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não likeou no começo, like agora, dá aquela clicada no gostei, se inscreva no canal e vem fazer parte da nossa família caipira. Um abraço pra você, fiquem com Deus e até mais. E naf, naf, neném.